Se você me desse isso na noite, eu ia falar assim, eu quero esse chão. Que bacia! A minha avó tá presente aqui, né? Pô, então aqui tu vai ficar alucinado. Hoje pra degustar o uísque e descobrir que tipo de uísque preferido, eu trouxe aqui, grande Cadu. Cara, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. A gente se conheceu só pela internet, carioca, a gente mora perto. Eu falei, cara, cola aí, tô colando, chegou rápido. Pra beber, né? Pra beber. Pra qualquer outra coisa. Não, se fosse pra trabalho, se fosse pra trocar uma ideia. A gente nunca viu um carioca marcar uma coisa tão rápida, né? Foi muito rápido, foi muito rápido. Mas pra vocês entenderem por que eu tô trazendo eles, eu vou perguntar pro Cadu, cara, que tipo de uísque você gosta de beber? E aí daí eu vou explicar pra vocês por que eu trouxe esses daqui. Eu sou curioso com as coisas, eu acho uísque uma bebida curiosa. Inclusive eu gosto e não sei muito por que eu gosto de uísque. Eu só gosto. Mas eu gosto muito, gosto muito de uísque. Porra, com mentira, surgiu beleza. Porra, qual é a ideia aqui, cara, que eu gosto de fazer? As pessoas descobrirem o seu tipo de uísque preferido. Ou então descobrirem um pouco mais a fundo do uísque. Então assim, você já gosta de beber uma coisa ou outra, você já sabe mais ou menos se você gosta. Então eu falei, cara, o que eu vou fazer? Do Black Label, eu vou elevar pro Green Label. Black Label, pra quem não sabe, é um blend de uísque. Normal. O Green Label é um puro malt. Ou seja, é um blend só de single malt. Aí eu trouxe o Green Label. Aí eu falei assim, cara, vou seguir esse caminho aqui da fumaça, que é pra mim da turfa. Que é o seguinte, turfa não é fruta, nem trufa, é turfa. 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 E aí é o seguinte, nesse cara aqui, dessa destilaria com o Lila, se escreve K-A-U-I-L-A, mas a gente fala com o Lila. E tá, ele escreve. Então assim, dessa destilaria, tá? Tem aqui dentro, que é um blend só de single malt. Então, dois tem aqui dentro. Quando você diz isso, destilaria, quer dizer o quê? Eles são feitos no mesmo lugar? É, exatamente. É tudo feito no mesmo destilaria. Vamos mudar a fábrica de uísque, só pra facilitar a situação aqui. Então é tudo feito no mesmo lugar. Então assim, a destilaria da Alisk, ela fornece pra cá. A destilaria da Kulila fornece uísque pra cá, pra fazer esse blend. Blend é uma mistura, tá? O cara faz esse. Aí você fala, pô, tem fumaça 1, 2 e 3. A gente completa aqui com o resto das fumaças, que são uísques de Ayla. Esse aqui é de Ayla, esse aqui também é de Ayla, tá? E aí vai ser mais, esse aqui vai ter uma fumaça surpresa pra você. Eu já comentei, mas eu espero que ele já tenha esquecido. E uma outra fumaça surpresa aqui pra você. Já esqueci. É, né? Então vambora. Primeiro, vamos começar aqui. Green Label, vou te servir, tá? Qual é o lance da limpa sua taça? Você quer, primeiro, limpar o copo de todas as impurezas que tem nele. Então, o cheiro de pano, de prato, cheiro de sabão, cheiro de água, cheiro de armário que tá guardado, cheiro de qualquer coisa. Pronto. Uh! Agora uma dica aqui. Se você botar muito forte no teu nariz, você pode queimar os seus receptores olfativos. Aí o que você faz? Ó, ficou muito forte, voltei. E aí você se respeita. Mas a ideia basicamente é você agora só tem Green Label aí, não tem mais nada. Não tem nenhuma impureza. E aí eu te pergunto, o que você sente aí? Caramba, é difícil. É, mas não tenta usar a palavra, tenta ser o sentimento. Vem um... sabe aquela coisa cívica de lacrimejar? Sabe quando você come aquele negocinho que tem açúcar que você faz? Hum, não, não. Sei qual é, sei. Só que é gostoso. Sei qual é. Dá essa... Me deu essa sensação, quase doce, mas não é doce. Bota na boca como se fosse um café muito, muito quente. Bem pouquinho e já engorda direto. Não fica na boca não. Enquanto você engolir, você já volta a cheirar pra ver o que tá acontecendo ali. Engraçado, Rio. Desse jeito que eu bebi, ele pegou bem mais aqui mesmo. Me deu essa sensação, quando eu te falei do cito, aliás. Mas antes de você dizer, bota na boca de novo e deixa embaixo da língua por uns 10 segundos. Bota pouquinho e deixa embaixo da língua por uns 10 segundos. Enquanto estiver na sua língua, você pode sentir o cheiro também. Você vai ver que ele vai se abrindo um pouco. Primeira coisa que me veio a sensação de... Que delícia! É difícil, né, dar uma sensação pra uma bebida. Ela não é tão forte. Enquanto, sei lá, o Black Lady, eu sinto ele descer mais rasgando do que é isso. É, é o álcool, né? Quando você sente rasgando, é álcool, né? Mas aqui me dá a sensação quase de gás, de refrigerante também. Claro, pode crer. Agora, deixa eu te fazer a pergunta. Se você pudesse falar assim, ele ia dar mais pro doce, pro salgado, pro amargo? Como é que você botaria ele ali? Preciso dar mais um ano. Pô, ele tá ali pesando quase como um amargo doce. Legal. Um agridoce, praticamente. Mas tem um salgadinho. Mas não é um salgado. É mais isso. É uma coisa meio teriaco. Boa. Boa. Porque é teriaco que já tá remetendo uma coisa lá do mar. Que tá ali com alguma coisa salgada junto. Mas tem um doce forte no sentido. Maneiro, maneiro. Vamos agora pro próximo. Mas antes disso, pode beber água pra limpar o paladar. Pra não poder misturar. Vê aí esse aí. Esse aqui é o Thales, que é 10 anos. Mesmo processo. Mesmo processo. Mesmo processo. Pô, esse aqui tem muito mais álcool. Já sempre, presente. O outro tem menos álcool porque ele é um blend. Esse meu amigo aqui tem... Esse aqui é 43% de teu alcoólico. Perfume. Tá uma coisa meio perfume, assim, sabe? E esse aqui é 45.8. Cara, mais um perfume de vó, sabe? Aquele forte antigo. Leite de vó, essas não, né? Perfume trancelete. É, tem bastante álcool, sabe? Você sente o cheiro do álcool. Que é bom. Esse jeitinho que você botou é charme teu ou é o jeito certo? Qual? Não tem jeito certo. Você botou a garrafa até aqui, assim. Ah, não. Só porque eu me guio por aqui, ó. Ele é muito doce. Ah. Né? Também foi muito doce. Mas ele ainda tem muito essa coisa desse perfume do gosto de álcool. Aham. Mas ele tem o certo. Entre os dois, o que você preferiria? Eu prefiro esse. Esse aqui parece um pouco mais elaborado. Parece um gosto mais difícil de agradar. Esse aqui foi... É mais fácil, assim. É, porque eu gosto muito do forte. Do amargo, que desce rasgando um pouco mais. Ah, entendi. Esse aqui desce rasgando um pouquinho mais do que esse. Dá aquela quentura no finalzinho da linha. Mas esse é interessante. Ele tem um gosto de armário de madeira. Boa! Armário de madeira, antigo, de casa de bota. A minha avó tá presente aqui nesse. É, Dona Maria. Vovó. Vovó. Cara, eu geralmente, pra mim, esse cara aqui, eu já até degustei e falei. Pra mim, esse cara aqui tem como se fosse uma caravela de navio, velha, no oceano. Sabe ligado? Madeira com sal, assim. É, muito legal. Cheio de madeira molhada, exatamente. Exatamente. Vamos pro próximo aqui. O próximo agora é com o Lila. Então, pra vocês entenderem, então, esse cara daqui, ó, Thales, que é 10 anos, ele é feito nas ilhas de Skye. É uma parte de uma fileta de ilhas ali na Escócia, feito lá. E aí, geralmente, se você for perguntar pra qualquer pessoa, assim, falar, ah, pô, single malt escocês, turfa, geralmente, as pessoas vão falar Isla, que é Islay. São tipo esses caras aqui, da ilha de Isla. Só que aqui, você tem Skye, isso é diferente. Você vai sentir que é diferente. Esse aqui é muito marítimo. Aqui tem um pouco de marítimo também, mas aqui já é outro tipo de fumaça. Ah, muda se fumaça aqui. Aqui fica meio mar, meio terra. Aqui é o socialismo, é a parte de transição. Aqui são os corsários canalhas, que vão lá pra matar as pessoas por pimenta do reino. Aqui você não curou, tá? Aí você tá ali na praia, tá? Chegou lá no farol. Vambora. Parece um champanhe. Pô, qual que você falou que era o remédio? Não, esse é o remédio. Pô, mas aqui tá me vindo um metiolate. Então aqui tu vai ficar alucinado. Isso é diferente. É isso que eu quero. Isso é mais afrontoso. É isso que eu quero. Eu quero que tu chegue e fale, mano, não é diferente a parada. Ele é afrontoso. Morra um coxinho de fumaça. Eu tô entendendo essa coisa da fumaça. Não parece... Ele não tem tanto cheiro de álcool. Ele realmente é uma coisa que parece mais um remédio. A turfa, ela pode se apresentar como cheiro de remédio, cheiro medicinal, cheiro de churrasco ou alguma coisa salgada. Então, acho que pra mim, eu sinto muito sal aqui. Eu sinto um pouco de maresia com terra aqui. Isso deve ter uma, sabe, jambu? Lembrou um pouco jambu. Pra mim, no uísque, a parada mais maneira é isso. Você sente um pedi um gole. Fala, cara, muita coisa acontece, tá ligado? Caraca, minha língua ficou doente, mas aí ficou salivando, mas aí eu lembrei, sei lá, da minha avó, eu lembrei de uma coisa e só acho mó barato, tá ligado? Agora, dos três, qual você prefere? Vai ser difícil barrar o verdinho. Ó, esse aqui é o R-Bag. Gente, a cor deles. Bem clara, então. Olha só. Tem que saltar, assim. É um cheiro específico, sei lá, de... Só quando você abre aquela bolsa de couro. Tô ligado. Tem couro aqui. Mas é isso, me vem... Nós me vemos muito, tipo, escritório antigo, de madeira, consultório pediátrico. Aham, aham. Mas tem também o cheiro de remédio pra caralho. Sim. Pra mim, o R-Bag 10 é o mais forte, assim, em termos de... Sinto pimenta nele, pimenta preta. Muito, muito, tipo... Eu tô tomando um sapato, tipo... Tem um gosto de remédio que é muito estranho. Acho que o álcool ele deixa interessante. Mas eles trazem um pouco de medicina ali, ainda. Traz, traz, traz uma coisa de química. Bom demais. Detalhe que todos esses whisks aí, eles se transformam com água. Você vai botar um pouquinho de água, eles vão se transformando. Você vai botar com gelo, eles se transformam em outra coisa. Por enquanto, ainda é isso preferido. Caraca, cara, que incrível, cara. A Johnny Walker vai mandar umas 30 garrafas pra ele ali de agradecimento. Vambora, o LaFrog 10 anos. Esse aqui, pra mim... Ah, esse é o cheiro de remédio máximo. Quem é isso? Mais precisamente, um... Pô, um Stratinho de Mertiolate. Um Rivotril. O cara tem muito cheiro de remédio mesmo. É, não, esse aí não tem como fugir. Tem esse gosto do cheiro. É, porque o cheiro tá a gosto, tá? A galera, eu nunca fui no posto de gasolina e falo, pô, cheiro de gasolina, gosto de gasolina na boca. Tem galera, quando toma ele, não consegue tomar nenhum outro. Vamos usar os termos de remédio. Então, cara, não tem nada mais remédio que ele. Então, eu falo, cara, esse é o que eu bebi, eu gosto disso. Ele não dá tanto formigamento, né? Essa sensação de acidez. É, e ele não tem a pimenta, ele não tem essa questão. Pô, eu tô sentindo ele, tipo, dar esse calorzinho que vem desse ano da garganta. É gostoso, é bem forte. Ele é forte. O gosto dele é muito presente. Esse aqui eu gosto de beber com gelo, porque com gelo ele dá uma... Diluído. É, traz até um pouco na minha cabeça, assim, tipo, campo aberto, sabe? Tipo, mato, assim, flor, coisa assim, vegetação. A primeira fruta que me veio na cabeça desses todos é o limão, agora bem forte aqui. Maneiro. Achamos a fruta, achamos uma fruta. Mas achei muito maneiro, muito horrível. Você conseguiu trazer essa experiência, não na comida, mas em outros lugares. No consultório da sua avó. Daqui pra cá ficou amadeirando muito. Não é o meu lance. Tanto quanto esses dois aqui são mais a minha pegada. Maneiro. Quem é o escolhido da noite? Tem que ser sincero. Óbvio que foi óbvio. Óbvio, Johnny Walker. Tu sabe que a história do Johnny Walker foi isso? Na época só tinha single malt, né? E aí o Johnny Walker, o pai, né, de todos, que criou tudo. E single malt tinha muita inconsistência. Ele falou, cara, eu vou criar o meu aqui. Ele tinha uma vendinha, que vendia whisky. Só ali na caroça, misturado. Aí fez um blended, que não só vendeu o blended dele. A galera falou, pô, bom, isso eu não comprei. Vou fazer só mais um experimento. Pega o que você mais gostou, que foi o Johnny Walker, e bota um pouquinho de água. Vê como é que ele vai mudar. Ficou mais suave. Exatamente. Parece um misto de óbvio bem amarguinho. Tá lá. Agora tá ficando um pouco mais gelado. É isso que eu tô falando. Cadê? Então você imagina quando você faz um blended, a mesma coisa pode acontecer. Se eu botar um pouco mais de água, aí que vira água suja mesmo, que aí vai embora. Ainda é bebida, mas é aquele lugar mais tipo, já tô muito bêbado, vou misturar com gelo pra até gastar menos, e você vê uma coisa agora só pra beber. Pra manter ali, né? Pedra de gelo é o mesmo efeito. Só que qual é o lance? Tem que ser uma boa pedra de gelo pra demorar, pra demorar tempo. E se você bota gelo, duas, três pedras, ele vai derretendo? Derrete muito rápido. E você perde essa noção, tá ligado? Se você viu esse vídeo até aqui, se inscreve no canal, compartilha e comenta. Vou te levar daqui. Yeah! Te levar...